As comissões de educação, transportes e agricultura se reuniram na tarde desta quinta-feira. Foram analisados oito projetos de lei e todos receberam pareceres favoráveis. A única exceção foi na comissão de agricultura, que teve um projeto com parecer contrário, mas mesmo assim segue tramitando. Uma das propostas com aval das comissões trata da extinção do subsídio do vice-prefeito, a partir do próximo mandato, de autoria do vereador Ivan Nats, do PDT. Há um debate na sociedade que o vice-prefeito não tem nenhuma função na lei orgânica, e como ele não tem nenhuma função na lei orgânica, remunerá-lo por um trabalho que ele não precisa prestar nos parece antagônico, nos parece desproporcional. Nós temos conseguido fazer com que o projeto tramite normalmente e venha ao plenário. Será votado na próxima quinta-feira o projeto que dá fim ao subsídio do vice-prefeito. Na comissão de transportes, os vereadores ainda receberam o requerimento de convocação de representantes da Secretaria de Defesa do Cidadão. No sentido de ouvirmos o secretário Marcelo Churubi e o diretor de geologia do município, Maurício Puzobon, a respeito de denúncias que chegaram ao Ministério Público de algum procedimento irregular que estaria acontecendo dentro da Secretaria de Defesa do Cidadão, com o aval do secretário e com o aval do diretor de geologia. Então, diante dessa denúncia, que já tramita no Ministério Público, diante das informações que nós tivemos, nós não aprovamos o requerimento da vinda dos dois aqui para prestar esclarecimentos a respeito desses fatos. Já na Comissão de Agricultura, o vice-presidente, vereador Odemar Becker, do UDEM, destacou que deu parecer contrário a um projeto de lei que trata da sinalização de vagas de estacionamento para gestantes. Apesar do parecer, a matéria segue adiante para a votação no plenário. A população precisa chegar em uma empresa, comprar e gerar empregos. Se nós começarmos a, daqui a pouquinho, todo estacionamento de uma empresa, do supermercado, por exemplo, ser só em placas de estacionamento proibido, essa empresa vai falir. Como é que essa empresa vai gerar empregos para a população da nossa cidade? E se tiver alguém, por exemplo, um idoso? Tem lá 10 estacionamentos de idosos e tem 10 estacionamentos públicos, assim, livres. Se os 10 estacionamentos estão cheios e lá o idoso tem 10 vazio, eles vão chamar a guarda de trânsito e multar os clientes que estão lá comprando, gerando emprego, ajudando aquele comércio a gerar empregos. Então eu não concordo com isso.